Já vamos falar da sua carreira de treinador, vamos começar pela carreira de jogador, e que me perdoe o nosso Ricardo Quaresma, de quem somos, eu sou em particular, e muitos de nós somos fãs, mas a primeira trivelada, aquela três dedos assim com o pé esquerdo, o primeiro a fazer trivelas em Portugal, foi você, não foi o Quaresma. Não, Ricardo, o Quaresma é fantástico, sem dúvida nenhuma, eu às vezes brinco, porque ele é melhor do que eu, é um jogador que deu muito a seleção portuguesa, vários clubes, não só em Portugal, também fora de Portugal, é um grande jogador, mas eu comecei naquela altura, acho que funcionava bem, fiz muitas assistências, vários golos também, com parte fora de pé esquerdo, Quaresma é destro, mas eu mais com parte fora de pé esquerdo, por isso, como eu não jogava muito com o pé direito, comecei a treinar e muito, quando eu era jovem, parte fora de pé esquerdo, e tinha muito sucesso nestes cruzamentos, passos, remates, e isso tudo, porque com treino, acho que consegue-se melhorar muito, e eu consegui praticamente chegar a uma perfeição, podes-me dizer, em traspas, que este parte fora de pé esquerdo funcionava muito bem. Não era em traspas, não era em traspas, aquilo era grande categoria. Obrigado.